Olha como é que eles estão, eles ganharam a arminha, deixa eu ver, mostrando aqui, acende? Olha, cada um ganhou uma, agora acende a luz, acende a luz lá, legal né, e o Guilherme tá fazendo dois aninhos, uma festa danada, cadê o pateta que ele ganhou? Comenta o pateta, o pateta, oi oi Mickey, oi, ele ganhou o pateta de borracha, foi muito difícil achar. É o brinquedo oficial, Chapeu, eles estão muito doizinhos, né, com o brinquedinho, né? Gostou? Cadê? Muito show, né? Nossa, que é uma arminha de verdade, viu, não precisa mais pegar a canecinha do pai, né? Não deixa bater, pra não quebrar, tá? O Miguel gostou muito, né? Aqui é a caixinha do pateta, ó, eu comprei da Mickey, da Disney, né? Disney Junior, foi caro, hein, mas vale a pena, né? Uma vez por ano, né, amor? Olha aí, ele ganhou um presente também, dona de casa só ganha a colher, né, amor? E ganhou também outro aqui, ó, trouxe pra você, ó, esqueci de te dar, passa álcool aqui. Ó, esse ele carrega na luz, tá? Ah, que bom. Ah, pra que que serve? Matar o pênis longo. É, tem que pegar o pênis longo, né? É. Achei no pênis, tá lá, Língua. É, ganhou esse também? Ganhei uma raquete. É, aniversário das crianças, mas quem ganha é você, né? É, aniversário do Guéguel, dois aninhos. Pode dar presente pra mim, não dá pros outros, né, amor? É. É difícil. Não, é, mas não gosta do Miguel, não. Não, raquete, não. Olha lá, ele tá botando até o Mickey na televisão, pateta. Não quer ver, tá, Dindin? Tô doidinho. Deixa ele apertar uma vez. Deixa, Lucas. Deixa o do Lucas. O Lucas é esse aí. Pera aí, deixa a mamãe mostrar, vai. Aperta uma vez, aperta. Segura. É aqui, meu filho, é aqui, ó. No botãozinho. O Miguel ficou doidinho, né? Agora ele quer. E só tinha esses dois, tá? Agora ele quer, mamãe. Então, vocês pegam e guardam. Já que não é pra brincar perto dele, né? Então, vão lá pra Lágeis brincar um pouco. Depois vocês voltam, né? Vamos lá. Vai lá, pega lá, leva pra Lágeis. Vai direto lá pra Lágeis. Depois eles voltam. Calma, eu sou o Pateta. Não, o Pateta vai pra lá. Olha lá o Pateta, filho. Sabe, a criança que vai fazer de cada coisa. Tadinho. Olha lá o Pateta. Olha lá o Pateta. Eu perdi o meu sapato. Olha aqui o papato do Pateta. O Pateta tá com o papato. Isso, tá muito engraçado, né? A gente compra o presente que a Ana Gradá e ele gostou do presente dos mais velhos. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Valeu, gente. Até mais. E aqui em casa é o seguinte. Quando a gente vai fazer o aniversário de criança, a gente faz tudo em casa. A gente não compra mais nada em panificadoras, padarias. Não, nada contra. Todo mundo tem gasto dinheiro, mas a minha esposa sabe fazer muito bem feito. Tá vendo aqui, ó. Eu fui hoje no mercado, comprei um, dois, três, quatro creme de leite a 198. Comprei essa marca aqui, triângulo de leite condensado. Não é soro de leite. Tem um que é soro, né? E agora ela tá fazendo uma baguncinha aqui. Os honestical, tá vendo? Comprei esse pacotão lá no Serra Azul, em Nova Friburgo. 8,99, por aí. E aí fez o bolo de chocolate, né? No micro-ondas, tá? E o cupcake é feito assim no micro-ondas, ó. Nossa, tá quente ali. Ela acabou de fazer aqueles ali, tá? Vai fazer bastante cupcake para as crianças amanhã, no aniversário deles. É dele, né? Do Arão Miguel. Tá fazendo dois aninhos. Essa marca aqui também, de farinha de trigo, eu comprei lá em Friburgo, tá? Antes de te mostrar, olha aqui. Ó, bastante cupcake, ó. Fica uma delícia quando ela faz. Ela gosta de fazer a festinha todinha em casa. A gente fez o boninho, a gente pagou a casa de festa. Até fiquei, me solidarizei com a pessoa. Eu acho que a casinha de festa dela teve que fechar por causa da pandemia. E foi muito bom ano passado. Tá até no canal, né? Nós fizemos a festa do Mickey e agora eu comprei para ele o Pateta, né? Você viu? Ele é apaixonado, esse menininho de dois anos que eu tenho, o Arão Miguel. Fazer dois aninhos amanhã, tá? Aí eu aproveitei, passei no mercado, comprei mais caixas de leite, né? E aqui eles gastam duas, três carnes de leite por dia. Eu tinha macuca e comprei esse Quatar. Três, quatro, oito aqui na região dos lagos, tá? Vou mostrar para vocês, novamente. Nossa, ele foi brincar de massinha. Agora vou ter que limpar, ó. Olha o que fez na mesa de vidro. A massinha, ela é muito mole. Ainda é que faz muito calor, né? Olha aqui, ó. Ele é todo emborrachado, ele é articulado, tá? Vou mostrar para vocês. A caixinha, lá tinha vários, né? Mas ele é apaixonado pelo Pateta. Cada criança tem, assim, um... Olha lá, e a arminha também. Ih, tá até de luva. Você se protegia, tá igual a Polícia Federal. Acende ela para me ver. Bota lá o raio laser. Olha lá, viu? Que tem raio laser, né? E a tua? Muito show, né? Olha aí. Não, se eu comprei, falei isso também. Porque um faz aniversário, os outros também ganham. Porque eles ficam tudo tristes, né? E esse Patetinho, ó. Ele mexe o pezinho, né? Ele mexe a orelhinha. Ele mexe a mãozinha. Ó, se você segurar a arma com o gato dela, pode cair. Não cai, não? Não deixa cair, não, tá? Vê se tu aguenta pelo menos um mês esse brinquedo, tá? Esse aqui é o Davi Abraão. Tá? Fez aninho agora em outubro. Em outubro. Quando é que ele faz aniversário, Aline? O Arão, o Miguel, o Davi Abraão. Em outubro, né? E o Lucas faz, hein? Junho. Abriu, Lucas. O Lucas falou junho. E eu comprei uma pra cada um pra não ter briga. Acende as duas juntos pra me ver. Quer ver? Eu vou apagar a luz. Olha como é que fica maneiro. Sim. Apaga lá. Fica muito legal esse brinquedo. Eu comprei lá na América. A América é uma loja aqui que tem não na mapa, a matriz. Olha que legal a noite. Muito show, né? Olha ali. Esse é um brinquedo bonito, né? E a gente tem pilha recarregável. Porque eles podem brincar à vontade. Quando acabar, acabou. Tem que botar pra carregar, né? Leva três pilhas cada uma. Eles usaram até a pilha do Xbox. Olha aí. Muito joito, né, filho? Muito legal, né? Eles agora estão no espaço. Eles são uma patrulha espacial. Olha lá. E é uma festa, assim, aqui em casa. E agora, eu gostei muito do pateta. Eu e a mãe dele, a gente távamos procurando um pateta. E esse é todo emborrachadinho, tá? Também comprei lá na América. Não é um brinquedo muito barato, mas... É um brinquedo bonito, né? Olha o dentinho. É igual o papai, ó. O dentinho da frente, quebrado. Igual você. Mostra o seu dentinho. Mostra aqui pro papai. Mostra aqui pro papai. Vira pro papai. Olha lá. Ele perdeu dois dentinhos. Agora eu vou ter que limpar aquela massinha, né? Podem brincar. Deixa eu guardar aqui na caixinha. Vou guardar aqui na caixinha deles. Amanhã que é o aniversário. Eu vou filmar o aniversário pra mostrar pra vocês, tá? Sim. É, e eles estão todos felizes, né? A gente já faz aniversário um dia antes até o dia, né? Oi, papai. Oi, filho. Eu quero marshmallow. Eu acho que não tem mais, não. Tem? Se não tiver, eu vou comprar amanhã. Eu esqueci. Marshmallow? Vamos ver. Ah, tem. Pode ir. Tem dois. Não, só tem um. Pode comer. Então, acho que o Lucas quer um. Ver. Lucas, quer um. Lucas, quer um marshmallow? Só tem dois. Dá um pra cada um. Amanhã eu vou comprar outro pacote. Tá? Aquele pacote de marshmallow também eu pago cinco e pouco aqui embaixo. Não deixa cair cima do sofá, não. Que o sofá tá cheio de poeira. Olha a bagunça que vocês fazem. Né? Muito legal, né? Gente, dá tchau aí. Nós estamos nos despedindo. Faz assim, inscreva-se no papai. Papai atingiu a meta do canal. São milhares de inscritos, né? São todo tipo de vídeo, né? A gente faz vídeo da moda íntima, mas também faz vídeo da família. Tchau pra vocês, tá? E eu tô indo lá pra cozinha ver o cupcake que tá no micro-ondas. E é uma felicidade só, né, gente? Não é só falar em pandemia. Vamos falar também de coisa boa. Vamos viver, né? Tá lá. Já tá pronto. O bolinho, né, que a gente vai fazer. Dá o suficiente pra gente, né? Falou, gente? Ó, se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho. Tá? Amanhã eu vou postar um vídeo de moda íntima pra você. Você inscrita, você inscrito. Você que quer vencer na vida. Me acompanhe, minha família. Mostra tudo pra vocês. Beijo no coração e até mais.